Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos reunidos para meditar a Palavra do Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos revela uma verdade essencial sobre a vida eterna e a ressurreição. Ele nos lembra que somos chamados a viver para Deus, não apenas nesta vida, mas na eternidade. Momento de reflexão. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao 40. Os saduceus, que negavam a ressurreição, tentam colocar Jesus em uma situação complicada, com uma questão absurda sobre o casamento na vida eterna. Mas Jesus, com sabedoria divina, os ensina que a realidade da ressurreição transcende as limitações e estruturas desta vida. Ele explica que, no mundo vindouro, não haverá casamento, como conhecemos. Os que ressuscitarem serão como os anjos, viverão na plenitude, na comunhão com Deus. Mais ainda, Jesus afirma, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Essa afirmação é profunda e consoladora. Deus nos criou para a vida e para a eternidade com Ele. A morte não é o fim, mas uma passagem para a plenitude da existência em Deus. Lições para nós hoje. A esperança da ressurreição. Como cristãos, somos chamados a viver com os olhos voltados para o céu, sabendo que esta vida é passageira e que nossa verdadeira morada está em Deus. Viver para Deus hoje. Se todos vivem para Deus na eternidade, devemos começar agora. Nossa vida deve ser orientada para agradá-Lo e para nos preparar para o encontro definitivo com Ele. Testemunho da vida eterna. Em um mundo que muitas vezes vive como se a morte fosse o fim, somos chamados a testemunhar a esperança cristã da ressurreição e da vida em Deus. Jesus nos lembra que a vida com Deus é o propósito final de nossa existência. Vivamos com esta certeza e busquemos colocar Deus no centro de tudo o que fazemos. Convido cada um de vocês a refletir. Como está sua preparação para a vida eterna? Coloque seu coração nas mãos de Deus e peça que Ele te guie para a santidade. Deixem também seus pedidos de oração nos comentários para que possamos interceder juntos. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Que essa verdade nos inspire a viver hoje e sempre para Ele. Sobre todos vós, peça e permaneça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.